Pessoal hoje nós vamos falar sobre esse equipamento ali isso daqui é uma enxada rotativa é para roçadeia no caso eu tenho essa roçadeia articulada eu comprei quando eu comprei ela eu gravei um vídeo e publiquei aqui no canal só que eu quando eu comprei se eu não me engano era no inverno se eu não me engano era no inverno e não tinha nada eu comprei essa roçadeia foi logo que roubaram aquela minha aí eu acabei comprando essa daí já pensando na enxada rotativa porque é muito mais fácil de trabalhar isso eu imaginei pelos vídeos imaginei pelos vídeos que eu assisti né eu tirei essa conclusão através deles é mas enfim eu comprei mas não usei aí eu gravei aquela vez lá o vídeo vídeo mostrando ela funcionando e tal só que é nos canteiros já tem a mexida então funcionou bem até só que eu não percebi uma coisa você sabe aquelas faquinhas que tem ali na frente essas faquinhas de corte pois naquele dia do vídeo eu perdi duas e no fazer aquele serviço quando eu fui pegar ela para usar de novo ela tava sem as duas faquinhas eu não percebi guardei e não percebi tempo depois aí eu fui usar ela de novo precisei dela pois tava sem as faquinhas aí ficou ficou tempo e naquela tem que levar mas nunca leva sabe foi ficando foi ficando foi ficando até que eu levei aí lá na oficina também demorava fazer porque eu deixei lá e fazer quando puder faz é demorou mais um tempo e enfim agora que eu tô usando ela de verdade eu tô usando ela agora é eu fiz aqui ó tem um pouco de terra já meia mexida eu larguei tem cama de frango por baixo e agora por cima uma camada de pau podre que eu catei no mato entrei no mato e fica tanto é onde tinha uma árvore podre catei madeira com uma árvore podre então eu tenho que misturar essa essa terra porque aqui eu vou fazer uma leia para plantar batata provavelmente gente vamos falar sobre essa essa nossa essa inchada rotativa primeiro para carpi para carpi eu vou mostrar para vocês tem que ser matinho novinho sabe é o matinho recém-nascido para você mexer até vai ali você mexe você limpa é mato grande esquece eu vou mostrar ela trabalhando para vocês para vocês já as próprias conclusões é outra coisa quando eu levei na oficina eles fizeram duas faquinhas para mim e filho e fizeram as solda dela porque é muito porcaria vamos lá olha o mosquito olha o barulho mas antes disso pessoal o like deixe seu like no vídeo se você gosta do conteúdo conteúdo é bom se te ajuda se te distrai é deixa o like ajude a gente só isso que eu peço para oh boy eu tenho certeza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês podem ver que ela mistura. Dá quase de chamar até um misturador de solo, não uma inchada. Só que é assim, aqui até é solta. Até é solta, até é descompactada, fica fácil, né? Aqui ela misturou, tá misturada. Ao invés de ficar um tempão com a inchada ali misturando, uma inchada normal, né? Pra esse tipo de coisa, ela funciona perfeitamente. E ela ainda enlera um pouco. Tu consegue fazer, tipo, fazer um mundum. Juntar a terra pra fazer um mundumzinho. Sabe que aqui eu vou acertar depois que a inchada, bem retinho, bem bonito. Mas com ela você consegue fazer, amontoar a terra. Então numa terra que esteja bastante descompactada, com uma alçadeira dessas aí, vocês conseguem até mesmo fazer leia pra plantar batata, pra plantar qualquer coisa, ele precisa ser plantado com uma alheia, com um urchão, ou sei lá como é que chamo, em cada lugar. Mas enfim, aqui eu já aproveitei. Na demonstração já misturei o adubo, já tá... Só eu amontoar mesmo. Bem amontoado eu já posso plantar a minha batata. Essa aqui, com terra bastante adubada. Gente, aqui eu catei todas as pedras nesse trechinho aqui. Eu já tinha mexido essa terra e eu fui catando as pedras. Então aqui não tinha pedra pra ela mexer. Agora eu vou fazer aqui, ó. Na terra dura, vou mostrar pra vocês. E depois nós vamos lá no fundo, onde a terra tem terrão. Eu tava revolvendo a terra lá com a pá. Só arrancando ela, né? Vocês vão ver como é que ela funciona no terrão. Na primeira, vamos fazer um teste aqui na terra dura. Aqui, ó. Na terra dura, terra argilosa, que é o nosso caso aqui. Vocês podem ver que ela tira uma camadinha. Mas é mínima coisa. Só que é claro, né? Isso é uma coisa quase que óbvia. Mas quando tu vai comprar um negócio desse aqui, os vendedores não te explicam esse tipo de coisa. Eu achei que ela ia mexer a terra desse jeito. Mas não é bem assim. Vamos lá nos terrão. Porque isso é uma coisa que eu também pensei. Tipo, às vezes ela sirva pra desmanchar terrão, por exemplo, né? Vamos descobrir. Eu já sei a resposta. Aqui tem um canteiro de brócolis, couve-flor, repolho. Tudo misturado. E aí? Abertura 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 Ela muda de lugar só Ela não consegue desmanchar Ela foi jogando para baixo Abertura Abertura Claro que isso aqui está muito duro Mas enfim Mais uma demonstração Para ninguém acreditar Que vai desfazer terão Isso aqui depois da chuva Depois que der uma chuva Ele amolece Aí ele se desmancha por conta Mas enfim Esse é um serviço aí que eu fiz Agora eu tenho que esperar chover Porque se não eu gasto Eu tenho que jogar mais de mil litros d'água Para eu conseguir amolecer Ele de vergar Então deixa chover Deixa chover As pedras aí É... Ali no fundo tem pedra Vamos mexer com ela lá nas pedras Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá com a новых Qualagem Amém... Alegance Amém... Hapa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu não tenho nada, é isso. Então ela tem que estar até a mexida, né? Ela mexe ou anda até a mexida. Ela não vai cavocar no duro. Fazer nem as máquinas. Decavocar não consegue. Mas enfim. Olha o que ela faz com as pedras. Pedrinhas pequenas, é claro. E pedra que não esteja firme, né? Que nem aqui, ó. Aqui ela bateu e não mexeu. Mas é uma pedra firme. Agora os terão, as madeirinhas, as pedras, ela juntou tudo pra cá. Nesse momento que tu vai pra lá e tu puxa, ela vem trazendo atrás rodando. Então você consegue limpar a sujinha mais grossa. Só que os terão vêm junto, né? Os terão vêm junto. Mas, tipo, não impede de pedrinha pequena assim você trabalhar. Agora pedras, tipo aquilo lá, isso daqui já é bobagem. Mas ter ano que tem pedrinha pequena, você consegue trabalhar assim. Mas como eu falei, mexa até antes. Porque senão, não mexe. Mas aqui, ela conseguiu. Ela consegue devolver o solo bem até. Se você quer jogar um adubo em cima. Pra misturar, que nem eu fiz na lê ali. Fazer na parte inteira. Você consegue mexer até. Misturar um adubo ou coisa assim, sabe? Dar uma fofada na terra. E desmancha um pouco dos terão. Não é 100%. Principalmente quando eles estão meio secão. Mas, mas ela funciona também. Ó, aqui, ó. Não são plantas tão grandes. São matos pequenos. É uma terra mexida. Porém, já faz algum tempo. Mas ainda é uma terra meia fofa. Tem um pouco de pedra e tal. É a nossa, nossa realidade aqui. Uma terra depois de uma chuva. Aqui já deu uma lavadinha na terra mais, mais mole. Levou pra baixo ali assim. Aqui já tá na terra mais dura. Mas, enfim, vamos fazer um teste nela. Aqui nesse lugar. Nesse local. Pra vocês verem como que ela se comporta. Nesse tipo de terreno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então assim, a minha conclusão sobre isso aqui. Num sistema, numa situação dessas aqui, é melhor você pegar uma enxada e usar a enxada. Esse aqui, não arrancou. Tipo, esses mirdinhos aqui também, não arrancou. E já enrolou coisa ao redor das enxadas ali, que já é problema, né? Já é problema. Então, vamos... Aqui não tem... Tá tudo limpo, minhas ossas. Não tem lugar pra dizer... Vamos tentar limpar um lugar de ter a mexida. Aí lá. Mas enfim, pessoal. Tipo, resumindo a questão. Ela serve muito bem pra você misturar um adubo no chão. Pra você emparear um chão que esteja mexido ali. Você dá uma empareada, uma coisa assim. Você consegue. Só que não pensa que vai ser mais fácil do que tu trabalhar com uma enxada. A única diferença é que vai ser... Vai render mais. Mas é muito mais cansativo do que trabalhar com uma enxada. Outra coisa. Eu sou uma pessoa grande. Eu tenho quase dois metros de altura. E tenho força pra lidar com isso aqui. Porque isso aqui pesa. Isso aqui não é... Não é pra qualquer magricelo... Trabalhar com ela. Não, na verdade. Tipo, não é uma ferramenta que uma... Vamos dizer assim, um jovem... Alguém novo, baixinho, meio miúdo... Consiga trabalhar tranquilamente. Ela é... Tu tem que ser meio reforçado pra conseguir mexer. Com ela. Ela não é... Um potro fácil de tomar, não. Mas como eu falei pra vocês. Carpi. Matos. Desse jeito aqui. Em terra dura. Coisa assim. Esqueça. Não serve pra isso. Ela serve pra você trabalhar em terra mexida. De preferência, sem nada de pedra. Mas se tiver pedrinha miúda, ela vai te ajudar até amontoar pra você tirar. Mas na próxima, você use sem pedra. Tipo, aonde tiver pedra mais grande, assim, tu não vai. Não é que tem enxada que tu vai rolando e vai carpindo devagarzinho, sabe? Outra coisa. Outro dia ali no milho. Até eu esqueci de gravar isso. Podia ter gravado lá. Já tinha um exemplo lá de cima. A lá que eu carpi o milho. Eu tentei fazer um pouco com usando ela. Não vai. Aquelas pedras do milho são muito grandes. E sabe? E o mato também é muito grande. Então eu acabei pegando e fazendo aquele serviço. 90% dele é enxada. E ainda onde eu fiz com ela, eu tive que meio que dar uma repassada com a enxada. Porque não ficou bem feito. Então, mas enfim. Num terreno de terra fofa, ela serve bastante. Eu vou aproveitar e mexer no meio dos amendoim ali. E já serve pra vocês verem. Imaginem que ali tivesse uns matinhos novinhos. Mas como eu falei pra vocês, tem que ser matinho novinho. Não pense que você vai pegar um terreno baldio. E você vai começar a usar ela lá nesse terreno. Como tem comercial. Eu já vi propaganda disso aqui. Vídeo chinês. Eles tacando em terra com capim, com porcaria, sabe? Limpando. Não existe isso. Isso aí é enganação. É enganação. É enganação. Aqui é mais um exemplo. Claro que, ó, que nem ali, ó. Às vezes acontece de enterrar algum ou outro. Tem que estar atento pra desenterrar eles. Mas, tipo, pra chegar à terra. Pra desmanchar essas, esses terão aí que já choveu em cima e tal. Pra dar uma empaiada pra chegar à terra nas plantas. Por exemplo, aquele dia eu testei lá no milho. Só que o milho tava dessa altura. Então vinha a terra e não fazia nada. É uma beleza pra tampar, pra chegar à terra nas culturas, sabe? Então pra esse tipo de coisa aqui, ó, também serve. Mas, claro, aqui também tem pedra. Devagarzinho eu vou tirando. Olha lá na beirada. Olha a quantia que já tem lá. Tem ali e dentro daquele buraco eu tô jogando. Ali, conforme eu tô mexendo, eu já tô tirando. Aqui eu peguei só pra ser o pedepato e plantei. Porque essas pedras não me atrapalhavam. Mas ali em cima eu já tô tirando, né? Isso não é da noite pro dia que tu faz. Mas, enfim. Pra esse serviço aqui também funciona. Vamos dizer que aqui tivesse matinho, matinho novinho, né? No porte dos amendoim. É, nessa movida, você ia arrancar tudo. Isso, nós estamos falando de um teiano argiloso. Um teiano arenoso vai ser muito mais fácil ainda, né? Mas é matinho novo. Matinho de, no máximo, um palmo de altura. E que não tenha cipó. Coisa que tem cipó, faz aquilo ali, ó. Enrola tudo e via numa placa. Gente, essas coisas aí são coisas que, quando eu comprei, eu assisti alguns vídeos e tal, parecia que ia chegar aqui, que eu não ia nem ocupar o trator mais. Não daquele anúncio que eu comprei, mas eu já tinha assistido outras coisas. Sabe que funcionava, que fazia o bicho no meio da terra. Só que as coisas não são bem assim. É, eu tentei mostrar aqui realmente como é que ela funciona. Espero que isso ajude vocês, caso vocês queiram comprar um equipamento desse. Primeiro, eu recomendo que seja com uma alçadeia articulada, que a alçadeia, aquela alçadeia normal, ela não funciona direito. A alçadeia que tem isso daqui, ó, é a mais indicada pra você trabalhar. Só que saiba que você não vai aguentar ficar uma tarde inteira trabalhando com isso aqui. Se você aguentar um tanque de serviço, é muito. Mas com um tanque, dependendo a situação, é, tipo, que nem um pedaço desse aqui sem pedra, com um tanque você limpa esse pedaço aqui inteiro. Sabe, você mexe bastante. Então, tá isso aí. Essa é a minha opinião sobre esse equipamento. Agora, vocês, se alguém tem interesse nisso e veio assistir esse vídeo por causa disso, tirem as suas conclusões. se vale a pena ou não ter uma enxada rotativa pra alçadeia. Outra coisa, eu usei muito pouco essa enxada, não tem tanto tempo que eu tô usando. Essa alçadeia eu uso pra alçar, tipo, pra cortar a brotação, pra cortar grama, coisas assim. Cortar grama até nem tanto. Mas quando eu tenho que alçar alguma coisa, eu uso ela como alçadeia mesmo. Então, eu não sei dizer pra vocês se isso aqui, com o tempo, não vai acabar me estragando a alçadeia. Isso eu também não sei. Mas pesa bastante na alçadeia, sabe? Pesa bastante. Isso é uma coisa que eu acho, eu não sei ainda, mas eu acho que isso aqui deteriora bastante a máquina. Como eu falei, eu não usei ela o suficiente pra dizer, não, quebrou por causa de eu estar usando isso. Não, mas, né, tá cedo ainda. Se isso acontecer, eu trago pra vocês. Mas é isso aí, beleza, pessoal? Vamos em frente e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.